As Lucky Block Pixel 1 irão decidir meu time Pokémon. Ok, Max, tô aqui então com as suas Lucky Blocks. E cara, será que você vai ter a sorte grande de pegar algum Pokémon bom logo de cara? Olha, Zane, nos vídeos de Lucky Block que eu participo aqui no canal, geralmente eu tenho muita sorte, hein? Vamos ver se hoje vai ser um desses dias. É, pessoal, o bom disso aqui, mano, é que literalmente eu não vou ter poder nenhum do, né, do que vai vir pro Max. Então, ó, o primeiro Pokémon seu, Max, eu não vou falar qual vai ser ele, porém, ó, só pela minha reação você vai perceber, tá bom? Tá bom, Zane, ó, apenas com a sua reação eu vou descobrir se o Pokémon é bom ou ruim. Tá, eu só vou abrir então aqui a primeira Lucky Block e... Ahn, é... É, é, essa reação aí não foi uma reação boa não, Zane. Mas vamos ver então se a segunda aqui vai ser uma reação boa ou não e... Ah, não, mano, para, vem aqui, ah, pessoal, é assim, mano, eu não tenho sorte, velho. Só pela reação do Zane, eu já sei que foi um Pokémon muito roubado. Não, pessoal, sério, esse Pokémon aqui ele é muito quebrado mesmo, né, não tem nem o que fazer. E agora o terceiro Pokémon é... Ah, cara, pra mim eu ficaria feliz se tivesse vindo só esse aqui, tá? Ok, então pelo que você falou aí, Zane, só pelas suas reações, deu pra ver que veio dois Pokémon Suins e um Pokémon muito forte. Exatamente, Max, ó, o de Pokémon Suins, por exemplo, vieram um Grotley, sabe o que é o Grotley? Ah, não... A evolução do Turtwig. Ah, ok, 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 sei qual que é. E depois, Max, uma Lucky Block com três Pokémons foram a Sandacunda, a Ekans e a Arbok. Esse daí era os Pokémons roubados? Não, 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 o roubado, sabe qual que foi? Qual que foi? Um Kyogre. Oh, não vou nem precisar falar qual que eu quero, né, Zaniral? Você vai querer o Kyogre, né? Lógico, filho. Ai, Max, então tá bom, cara, pode pegar o Kyogre pra você. E agora, pessoal, vamos ver se eu vou ter a sorte grande. Olha, Zane, já tô com as três Lucky Blocks aqui na minha frente, já posso começar a quebrar, então? Max, pode começar aí, cara, que eu tô bem ansioso pra saber que Pokémon vou pegar no Lucky Block. Ó, Zane, eu já comecei bem, então hoje eu tô confiante que eu vou ganhar e só vai vir um Pokémon ruim pra você. Não, 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 pessoal, não. Espero que não, eu quero ter a mesma sorte que o Max sempre na primeira rodada. Ó, Zane, eu vou começar a quebrar a primeira Lucky Block aqui e você quer que eu fale o nome dos Pokémons ou que eu faça a minha reação igual você fez? Ó, eu acho que nessa primeira rodada eu quero tentar adivinhar pela sua reação. Ok, vamos lá, eu vou quebrar a primeira aqui e veio um... é, tá, né, tá, tá, ok, ok, ok. Ó, parece ser um Pokémon razoável, um Pokémon utilizável, pelo menos. É, eu acho que razoável ou utilizável é um elogio pra esse Pokémon, mas tá bom. Ó, o segundo Pokémon aqui é um... é muito... Não, pessoal, eu não sei o que tá acontecendo. Por que o Max só pegou um Pokémon bom e eu vou pegar só um Pokémon ruim? Olha a reação dele. Ó, seu último Pokémon vai ser um... Ah, mano, é, é, esse aqui não é usável. Não, pessoal, ele falou um usável rindo ainda, não, é sacanagem. Ou ele tá mentindo ou, né, só perdido com o péssimo. Ó, Zani, vou começar a falar o nome dos Pokémons aqui que veio pra você. O primeiro é uma Eevee. Nossa, mano, uma Eevee é sacanagem de verdade, sacanagem demais. O segundo é um Electric. Não dá nem pra utilizar, nossa, mano, caraca. E o terceiro? O seu último Pokémon foi um Crygonal, mano. Tá, eu só não sei nem o que falar, mano, mas eu acho, então, Max, que o melhorzinho aí que eu tenho pra escolher é o Crygonal. Olha, Zanidral, não vou te julgar, porque entre uma Eevee, não é nem uma Eevee lúteo, mano, é só a Eevee mesmo, e o Electric, realmente, eu acho que isso aqui é o melhorzinho que tem pra você, tá? É, pessoal, não vai ter muito o que fazer. Logo de começo, você já pegou um Pokémon muito ruim. Mas, ó, pode ficar tranquilo com esse Pokémon, hein, Max, eu vou fazer história. Mas então, ok, Max, tô aqui na próxima rodada e, ó, dessa vez já posso começar a abrir aquelas Leaky Blocks? Pode começar, Zanidral, e já tá ligado que agora vai vir meu segundo lendário. Ó, cara, assim, eu espero que não, pessoal, mas, ó, dessa vez, Max, eu vou tentar fazer de uma forma diferente, ó. O seu primeiro Pokémon veio, e eu vou dizer apenas se ele é bom ou ruim, tá bom? Ok, fala aí, então. Ó, esse Pokémon aqui é um Pokémon bom. Ok, Pokémon bom, já começamos muito bem. Ó, o segundo Pokémon aqui, então, pessoal, é um Pokémon, cara, depende dos olhos de quem vê. Aham, nesse papo de depende dos olhos de quem vê, eu conheço, viu? Isso daí com certeza deve ser um Pokémon bem zoado. Pior que não, cara, não é tanto assim, não. Mas, ó, o terceiro Pokémon, então, é esse aqui, mano, eu vou falar pra você que ninguém nem lembra, né, assim, é ruim, bem ruim. Nossa, ninguém nem lembra, mano, então eu nem vou nem saber qual que é o nome dele. Ó, mas, então, é isso, eu vou falar pra você, o primeiro Pokémon que você pegou é um Mudibuzz. Ok, Mudibuzz, muito bom, ok. O segundo é um Salaz, um Salaz, sabe qual que é? Aham, sei, conheço o Salaz, o Salaz é realmente, assim, ele é bonzinho, vai. E o terceiro Pokémon, um Kabuto. Nossa, meu Deus. É, calma pra você, mano, nessa rodada aqui você não teve a mesma sorte que você teve na sua primeira. Porém, ó, pelo menos você pegou dois Pokémons aí que dá pra utilizar e um bem ruim. Qual que tu vai querer? Olha, a briga aí é basicamente entre o Mudibuzz e o Salaz, né, até porque o Kabuto tá nem na jogada. Mas entre esses dois aí, realmente você falou, o Salaz, ele é bom de acordo com os olhos que eu vejo. Você tá ligado que eu parei que tem uma ótima visão e eu sei que esse Pokémon aí, aos meus olhos, ele é muito bom, tá? Eu vou querer o Salaz. É, eu falei isso, né, porque só vai saber usar o Salaz quem sabe jogar. O Max não sabe jogar. Então, Max, assim, você vai pegar o Salaz, mas eu não te aconselharia não, tá? Ô, Zaniel, respeita que eu vou pegar esses Salaz e eu vou te derrotar com ele, tá? Zaniel, tomara que nessa rodada você tenha tanto azar quanto eu tive na minha. Cara, esse daí eu já tive na primeira rodada já, Max. Agora eu quero ter sorte. Ah, sorte é uma coisa que você nunca vai ter comigo quebrando seus Lucky Blocks, Zaniel. Ó, mas vamos lá. Eu vou começar aqui quebrando a primeira Lucky Block e eu vou fazer igual você fez, mano. Eu não vou falar o nome do Pokémon de início e vou falar se ele é bom ou se ele é ruim. Pode ser, mano. Eu gosto de desafio assim. Vai, pode começar então. Quebrando o primeiro aqui. Tá, esse Pokémon aqui, ele é muito bom, mas ele poderia ser melhor. Tá, então talvez só seja uma segunda evolução de algum Pokémon, é isso? É, na verdade, te dando uma dica aí, ele é um Pokémon que faz fusão. Só que esse Pokémon aqui, ele tá sem a fusão. Ah, deve ser o Kalinex então, ou é o Kirin. Seu segundo Pokémon, tá, mano, ele é muito bom, ele é muito bom, muito bom mesmo. É o lendário, eu acho que pelo jeito que você tá falando, é o lendário. É, ele é o lendário sim. E o seu terceiro Pokémon, Zaniel. Olha, ele é muito bom, mas não chega a ser lendário. Tá, nossa, então essa aí foi uma rodada de peso pra mim, então, é isso? É, Zaniral, infelizmente pra mim sim, essa foi uma rodada muito boa pra você. Então, meu Deus, agora eu quero saber quais são os Pokémons que tá aí pra mim poder escolher um, mano. Vai lá, fala pra mim. O Pokémon que é muito bom, mas poderia ser melhor, é o Kirin. É, imaginei pessoal, o Kirin realmente não é um Pokémon muito bom assim pra batalha. Então, ó, eu acho que não vou querer não. Qual que é o próximo? O segundo Pokémon que é muito, muito bom e ele é um lendário, é o Tornados. Nossa, o Tornados é interessante, isso é muito forte inclusive. Tá, e o terceiro qual que é? O terceiro Pokémon que é muito bom, mas não é lendário, é o Charizard. Taca, esses Pokémon aí não dá nem pra usar, pessoal. Desculpa quem é fã do Charizard, mas entre um Tornados e um Kirin e um Charizard, obviamente, Max, que eu vou escolher um Tornados. Olha, Zaniral, na sua escolha, realmente eu acho que esse daqui é o melhor. Até porque o Kirin, como você falou, ele é forte, mas sem a fusão, ele não é tão forte assim. Tá, Max, já estou aqui então com a sua rodada, com as suas três Leck Blocks e ó, mano, sabe qual que é o problema? Fala pra mim, que problema, Zaniral? Ó, pessoal, quando a gente abre o Leck Block um contra o outro, eu tenho sorte no Leck Block, então as minhas Leck Blocks sempre vem Pokémon Suins. O Max já tem azar, então ele pega só Pokémon ruim. Aí só que, querendo ou não, aqui, as que eu abro, vai pro Max, e as que ele abre, vai pra mim, entendeu? Aham, né, e você tá falando o cara que acabou de ganhar dois lendários da Leck Block que eu abri. Ah, cara, mas eu faço um tiquinho de sorte pra vocês só nessa rodada, mas ó, posso começar a abrir a primeira Leck Block aqui? Começa aí que eu tô querendo lendário agora também pra poder me redimir, Zan. Ó, o primeiro Leck Block Sua aqui, Max, já abri, e dessa vez eu já vou falar de começo, mas ó, é um Pokémon que o Mr. Francesco gosta bastante, sabe qual que é? Pera aí, seria o Ludicolas, Zaniral? Não, 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 seria a primeira evolução dele, o Lotorte. Nossa, mas Mr. Francesco precisa melhorar um pouquinho o gosto dele pra Pokémon, mas ok. Cara, não brinca com o Mr. Francesco, não, porque ó, o segundo Pokémon que vem nessa Leck Block vem, ah, um Red Rock. Ó, ok, ok, Red Rock, muito bom, muito bom, ok. Ai, pessoal, e o terceiro, então, vai um Toxicroak. Aham, ok, um Red Rock e um Toxicroak. Exatamente, mano, qual que tu vai escolher, Max? Ai, Zan, eu acho que hoje eu vou, eu acho que como eu já tenho um Pokémon que é do tipo venenoso, né, vamos no Red Rock, né? Ai, eu só nem sabia que eu ia escolher esse, mas então, mano, parabéns, esse que é o seu novo Pokémon. Ok, Zan, já tô no desafio aqui com dois lendários, e até agora você tá só com um, hein, Zan, então eu tô saindo na frente aqui, hein. Ah, relaxa, Max, quem ri por último ri melhor, entendeu? Vai, começa a abrir meus Leck Blocks aí. Ó, sem enrolação, Zan, já quebrei a primeira, e, nossa, general, essa daqui você vai poder escolher o Pokémon, você tem, mano, as quatro opções aqui, mano, que são Eviluteons. Ah, aquela Leck Blocks lá que vem cheio de Evie. Exatamente, ó, veio a Umbreon, a Silvion, a Livion e a Glaceon. Caraca, pessoal, esse aí é legal, mano, caso eu não tenha nenhuma opção, né, eu posso escolher um daqueles quatro ali. Já o seu segundo Pokémon aqui, vamos ver, ó, rapaz, esse daqui é um Pokémon que muita gente ama, tá? Melhor inicial de todos, o Froakie. Não, que Froakie, eu sei que você ia falar o Cinderace, um Greninja, um Pokémon assim, você me fala o Froakie. Boa, Zan, não, não desmerece ele, não, pô, ele vira um poderoso Greninja. É, usa pra você, cara, pode pegar isso aí, então, ó. Não, 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 o seu último Leck Blocks vai ser um... É, Zan, não, eu acho melhor você escolher um das Eviluteons mesmo, porque vem um Spow Ink, mano. Caraca, pessoal, olha isso, mano, basta que a gente tem um só meio Pokémon ruim pra mim, então, eu vou ter que escolher uma Evilute de qualquer jeito, né? Exatamente, você quer que eu repito pra você ou você já tá lembrando aí? Não, cara, eu tô lembrando aqui já. E, Max, assim, a Evilute que eu mais gosto é a Umbreon. Então, eu vou aproveitar, né, que eu tive só já ela ter aparecido aí, e o meu Pokémon, então, vai ser o Umbreon. Mas, então, Max, já estou aqui, né, com mais uma rodada pra você. E, cara, posso começar a abrir as Dock Blocks? Vai, Zan, né, que eu tô querendo mais lendário, mano, que eu não me canso de lendário, não. Tá, pessoal, vamos ver, então, se eu pegar mais algum lendário, porque, ó, a primeira Dock Blocks dele vai vir um, nossa, Darumaka, o Max. Ok, Darumaka, é, vai, vai, ok, ok, Darumaka. Ok, nada, pessoal, esse Pokémon aqui é muito ruim. Mas, ó, o segundo Dock Blocks do Max vai vir um, nossa, um Chevul. Nossa, e esse daí, pelo amor de Deus, Zan, que horror. É, pelo menos é melhor que o Darumaka um pouquinho. Mas, ó, sua terceira Dock Blocks, ah, mentira. Ah, só pela reação eu já sei que é lendário, fala aí pra mim. Cara, Max, eu tô ficando sem reação, mas, ó, veio basicamente o Ushifu. O Ushifu, mano. Que tristeza, hein. Pô, Zan, agora eu tô num dilema aqui, mano, entre o Darumaka e o Ushifu, mano. Nossa, qual que eu vou escolher, mano? Não faço a mínima ideia. Ai, Max, eu não sei qual que eu vou escolher, não, cara. Tu vai querer por acaso o Darumaka? Pode ser ele? Não, não, não. Eu acho que o melhor, mano, eu acho que o melhor vai ser o Ushifu, tá? Eu acho que eu vou escolher ele. E aí, pessoal, você, como é que conversa com um cara desse, né, mano? Beleza, vai brincando aí, vai brincando com a minha cara, Max. Porque na hora que eu pegar um Pokémon pra te derrotar, tu vai ver só, viu? Vamos lá, Zaniral, eu tô aqui com as suas três Lucky Blocks, molecote. E, mano, eu tô dando sorte nesse desafio, viu? É, pessoal, ele tem razão, ele tá tendo muita sorte. Mas calma aí, que, ó, só Pokémon lendário, Pokémon bonitinho, não faz você ganhar, não, hein? É isso que a gente vai ver, Zaniral, ó. Mas já vamos quebrar aqui a sua primeira Lucky Block. E veio um... Nossa, o Alhém, mano. Se eu te falar pra você que eu nem conheço Pokémon, você acredita em mim? Mano, é aquela foca de gelo. Ah, nossa, tô ligado, mano. Assim, não acho ela tão fraca, não, tá? Acho ela interessante. É, pra mim, eu acho ela bem fraca. O segundo Pokémon veio, ó, um Raul, esse que eu acho interessante. Caraca, esse é um Raul, realmente é bem interessante. É um Pokémon forte, inclusive. Gosto muito, mas eu acho que eu nunca utilizei em desafio nenhum, hein? Talvez pode ser a primeira vez. E o seu último Pokémon é um... É, eu acho que você não vai querer levar o Raul, não, tá? Viu simplesmente um Silvalle, mano. Caraca, mano, a Silvalle, querendo ou não, você é um Pokémon lendário. Porém, Max, sabe o que vai acontecer? Se não, vai pegar? Não vou, mano, porque eu não gosto muito da Silvalle, pessoal. De verdade, não é um Pokémon que eu acho tão interessante, Pokémon que eu acho tão forte. Então, Max, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o Raul mesmo. Caraca, o Raul não tá com moral porque entre um lendário e ele, você preferiu escolher ele. Pois é, Max. Eu tô utilizando agora só Pokémons bons, tá? Não tô ligando mais se é lendário ou não. Mas, ó, agora eu quero saber. Posso começar de abrir sua Lucky Block? Vamos lá, Zane, que, mano, você tá ligado, né? Hoje o pai tá com sorte, o pai tá confiante. Tô doido pra ganhar de você hoje. Vamos ver, então, porque é sua primeira Lucky Block. Veio um Drillbo. Ok, Drillbo não é nada demais. Ok. Olha, seu segundo Lucky Block, então, Max. Veio um... Nossa, um Silvalle, mano. Caraca, veio duas primeiras evoluções. Nossa, mano. Duas primeiras evoluções seguidas. Tomara que a terceira seja melhor, mano. Ah, pessoal, tomara que não. Vamos ver qual vai ser a terceira, então. Nossa, mentira. Mano, olha essa rodada aqui, véi. Mano, ó, você sabe qual Pokémon que você pegou, Max? Mano, fala que pra mim é um Pokémon muito forte. Cara, você pegou uma Mareep. Mareep? Mano, você agora, então, tem um Drillbo, um Silvio e uma Mareepa pra escolher entre eles. Qual o menos pior, você vai querer? Ah, Zaniral, desses aí, mano, todos são muito ruins e praticamente inutilizáveis. É, pessoal, isso aí eu vou ter que concordar com ele. Mas desses aí, Zaniral, eu vou ter que pegar o Drillbo, que eu acho que é o menos pior, mano. Realmente, eu acho que você fez a escolha certa. Se eu fosse você, né, mano, no seu lugar aí, eu também escolheria o Drillbo, tá? Então, ó, parabéns, mano. Se esse é o seu novo Pokémon. Olha, sendo bem sincero, essa foi a minha primeira rodada ruim de fato aqui, né? Desafio mais, Zaniral. Você tá numa onda de azar do caramba. Então, eu tenho certeza que esses aqui serão Pokémons horríveis. Assim, eu espero que eu não esteja com tanta azar assim, porque eu tenho que continuar ganhando de você em todo desafio, entendeu, Max? Aham, esse daqui vai ser diferente, Zaniral. Já pra te provar isso, mostra no seu primeiro Pokémon que é um Pachirushi, mano. Ô, Max, não. Cara, o que é um Pachirushi? Não, mas me fala. É, é, é Pachiristo. Desculpa, Zaniral. Eu li errado. Eu tenho a língua presa. Ah, pessoal, eu entendi, mano. Olha isso, mano. O cara falou Pachirushi, mano. Mas é brincadeira comigo. É, o Pokémon, mano, que dá pra utilizar pelo menos. Ó, o seu segundo Pokémon aqui já é um... Nossa, inicialzão muito forte. Chesnaut, mano. É, mano, Chesnaut já significa que as coisas melhoraram um pouquinho. Então, ele talvez vai ser a minha opção. Já o seu terceiro Pokémon é um... Caraca, esse daqui ficou muito famoso por conta do nosso amigo, e originamente, a Lomomola. Cara, a Lomomola, mano, interessantíssimo. Realmente, velho, é um Pokémon bem forte. Mas, velho, eu acho que eu vou fazer o seguinte. O Pachirushi é muito difícil de utilizar. A Lomomola também. Então, eu acho que eu vou no mais tranquilo, assim. Mais básico que vai ser o Chesnaut. Olha, sendo bem sincero, Zaniral, eu também acho que você fez a escolha certa. Mais uma hora, então. Silicia. Lucky Block, por favor. Só vem Pokémon ruim pro Max, tá? E, ó, Zaniral, pode jogar praga na minha Lucky Block aí, por favor. Não, cara, pessoal. Eu quero ganhar desafio aqui. Então, ó. Primeiro Pokémon do Max vai ser... Ah, minha... É por quê, cara? Eu vou, mano. Quer saber? Eu vou, pessoal, ficar sentado aqui nessa árvore aqui, mano. Porque não dá, pessoal. É muita sorte do Max, que é isso? Ô, Zaniral, será que você tem como parar de chorar e falar qual que é o meu Pokémon? Cara, o seu Pokémon, Max, é um Zygarde. É, mano. Um Zygardezão pra mim, filho. E vem aquela forma que é tipo uma minhoca, sabe? Aham, aham, aham. Sei, sei. Ok. Quais que são os próximos? Ó, pessoal. O próximo Pokémon do Max, né? Basicamente é um... Ah, Zorua. Tá vendo? Por que que eu não vejo esse Pokémon aqui só? Nossa, Zorua, Zanir. Se fosse o Zoroark, eu estaria muito feliz, mano. Mas Zorua, eu tô cagando pra ele. E o terceiro Pokémon dentro do Max, pessoal, foi um Tintino. Aí, mano. Ah, por que que eu soubeu Pokémon assim? Por que que tinha vindo aqui um Zygarde, mano? Ai, Zanir. Qual será o Pokémon que eu vou escolher tão difícil? Difícil, né, cara? Vai pegar o Zygardezão, Max? Eu não tô querendo que eu vou assim que você vai, não, entendeu? É, exatamente, Zanir. Dá esse Zygardezão tipo pai, porque hoje o pai tá insano. Vamos lá, Zanir. O pai aqui tá com sorte, mas não é muito o seu caso, né? Você tá com bastante azar, então vamos começar aqui pra ver se pelo menos nessa rodada dá uma melhorada. Ah, pessoal, ele tá achando que eu tô com o seu Pokémon ruim, pessoal. Na hora que eu começar a ver meu time em ação, ele vai ver aqui que é um treinador Pokémon bom, viu? Ó, dessa aqui eu vou até fazer diferente. Em vez de começar pelos laterais, eu vou começar abrindo a Luck Block do meio. Tá bom, cara. Vai, mano, o dia que você quiser, você não vai me dar azar, não, Max. Ó, vamos quebrar aqui. Zanirão, se eu te falo que nem Pokémon veio. Ué, como assim não veio Pokémon? Simplesmente, Zanirão, veio aqui uma Blue Orb, mano. Ah, mano, olha isso. Opa, cara, nossa. É, ó, eu ia falar uma coisa aqui. Eu ia falar que se viesse o Kyogre eu poderia utilizar, mas não pode, né? É, Zanirão, infelizmente, ó, essa Blue Orb aqui, ó, vamos jogar fora, entendeu? Não vamos usar. Mas tá, Max, então, vai, abre então mais uma Luck Block aqui pra mim. Ó, vamos lá. Essa daqui veio um Lycanrock, moleque forte. Mas qual a versão dele? Ó, é dele de dia, mano. Tá, não sei se é a melhor. É a melhor? Não, 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 não. A melhor dele é de noite. Ok, então, pessoal. Não veio o Lycanrock bom, mas a gente ainda tem mais uma esperança. E nós temos aqui também um Ariadus. Cara, temos o Ariadus que, assim, bom, bom, bom não é, né, pessoal? Mas devido, né, a nossas proporções aí de Pokémons que vieram, eu acho que talvez seja o melhor, né, Max? Olha, entre o Lycanrock e o Ariadus, eu pegaria o Ariadus. Eu acho que vai ser isso mesmo que eu vou fazer. Eu vou pegar o Ariadus. Mas, então, agora, pessoal, que o Max já conseguimos seis Pokémons cada um, a gente vai arrumar todos eles direitinho e tirar uma batalha pra ver quem conseguiu os melhores Pokémons apenas pela Lucky Block. Ok, começamos aqui, então. E, nossa, né, já começou com o Drilbo. E você tem vantagem contra mim, não tem? Na verdade, eu acho que é o contrário. Você tem vantagem contra mim, mano. Será que é o contrário? Eu mandei Blizzard. Ah, mas eu acho que errei o Blizzard, né? Ó, peraí, pessoal. Pessoal, eu dei 70% de dano já no Max. Caraca, Max. Que porrada, hein? É, Zanirão. Mas olha só a vida aí também, filho. É, mano, eu acho que até de igual pra igual, na real, né, Max? Não tem vantagem contra o outro, mas, ó, seu Drilbo já foi. Meu Drilbo já foi, mas agora o Shifu entre campo pra acabar com esse seu gelo aí, Zanirão. Nossa, pessoal, caraca. Antes, eu acho, eu vou tentar mandar um Rapid Spin. Boa, eu mandei um Rapid Spin e pronto. Vendi meu Kragornal. Sabe o que o Rapid Spin faz? Não faço a minha ideia. O que o Rapid Spin faz? Daqui a pouco eu te conto, pessoal, o que ele faz. Mas, ó, vou mandar, então, o que eu acho que meu Ariadus é um Pokémon interessante. E, ó, vou mandar um Mega Horn em você, mano. Ok, você jogou um Ariadus. Não sei se eu consegui te levar com o Hit. Não levou, e, ó, te dei dano pra caramba, hein? Ok, é, você me deu realmente muito dano. Vou tentar um Close Combat. Nossa, não deu nada de Hit em você, mano. Pois é, e eu mandei um Chique Webzinho aí pra você ficar um pouquinho mais lento, um pouquinho mais fraco, né? Ok, mas, mesmo assim, eu consegui atacar primeiro. É, pessoal, ele me levou. Tudo bem, mas, ó, vou mandar, então, aqui o meu Chesnaut. Cara, o meu Chesnaut tem uns ataques bem interessantes, ó. Tipo esse Wood Hammer aqui. Ok, deu um... Que vai te dar um tapinha e vai te derrotar. Nossa, ok. É, Max. E meu time, o que você tá achando do meu time? Ah, Zane, não começa a ficar convencido, não, que o meu Salaz vai te levar com Fire Blast. Caraca, aí, pessoal, ele realmente me levou. Tudo bem. Agora, então, eu vou mandar, sabe o quê, mano? Vou mandar o meu Round. Vou mandar meu Roundzinho aqui, ó. Ok, você jogou um Roundzinho aí, vou jogar um Slug. Caraca! Ih, ok, me deu muito dano, mas você morreu envenenado, Zane. Cara, morri envenenado, velho. Então, mas, pelo menos, seu Pokémon tá com bem pouquinha vida. Então, ó, aqui é, basicamente, um danozinho. Eu acho que eu já consigo te levar, né? Como você jogou o Umbreon em campo, vou estar jogando agora o meu Zygarde. Caraca, é só o Zygarde. Realmente, vai me dar um pouquinho de trabalho, mano. Esse Pokémon aqui, eu acho que vai ser o Pokémon mais difícil de eu derrotar. Então, eu vou começar aqui, primeiro, me bufando, né, mano, com o Dragon Dance. Nossa, o cara vai me dar um Dragon Dance mesmo, pessoal. Caraca, ó. Pelo menos, olha, mano, eu dou um daninho até que legal, hein. Se eu conseguir dar mais um dano desse, eu tô tranquilo. Ok, agora a gente joga um Substitute em campo. Tá, ó, mandou seu... Nossa, ele, pessoal, ele tem a forma sempre sendo dele, mano. Tá, isso aí tá ficando um pouquinho preocupante, mas eu ainda confio em mim. E agora, Zane, vou estar aqui levando esse seu Umbreon. Ih, não deu muito dano, não. Nossa! Umbreon, Umbreon, por favor, não morre agora, Umbreon. Eu preciso que você aguente mais um tapa. Não, não aguento, Zanira. Não aguento, velho, tá. Ai, mandei ataque errado, eu acho. Nossa, mano, eu fiquei nervoso, mandei ataque errado. Mas mesmo assim, conseguiu me levar, ok. Nossa, gente, levar e você ainda tem um Red Rock. Nossa, Max, não vou nem falar nada, tá? Eu acho que você já sabe, né, Zane? É, eu acho que são duas coisas aí que acabaram comigo, viu? Vamos lá, Roxblade em você. Nossa, pessoal, caraca, mano. Ai, nossa, olha o dano, velho. Ah, não, mano. E eu... Ah, mano. Sabe o que que acontece? Ah! Como? Ô, 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 Zanira, Zanira. Mano, derrite kill, porém, mano, sabe o que tá acontecendo? Aham. O meu ataque tá travado, porque eu tô usando o Ash Choice Specs. Então, eu só consigo mandar esse ataque. Nossa, e eu tenho aqui Ice Beam. Será que eu vou ganhar? E ganhei, Zane. Max, você acabou, mano, me vencendo por causa que eu fiquei travado. Ah, mano, caraca, hein, velho? Zane, eu vou te falar, tá, mano? Mesmo que eu tive bunda aí, foi por pouco, moleque. Porque eu só tinha meu caro agrisão aqui, filho. Pois é, eu tô falando, Max. Você, mano, você ganhou, cara, por sorte, tá bom? Eu tinha dois pokémons suenzinhos. Você tinha... Não, três pokémons suenzinhos, né? Tem que contar com o Umbreon, o Cry Crygonal e o Ariadus. Ô, 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 Zane, na moral, não chora, não, tá bom? Que nesse desafio, eu venci. Ai, ai, pessoal, relaxa aí, pode ficar tranquilo, Max. Porque na próxima as coisas vão ser bem diferentes.